Música Portanto, o vencedor do melhor batuque, o batuque Cola Sanjón. Música é Lume de Lenha, Cordas do Sol. Um, dois, três, um, dois. O vencedor na categoria de melhor instrumentista 2009-2010 é Hernani Almeida. Música Eu queria agradecer duas pessoas. O produtor do disco, que é Lutz Mayer Schill, que foi o meu melhor amigo o último ano passado para fazer o disco. Soreia, Deus, que me convidou para vir para aqui, que me intimou para estar aqui com vocês. Música Música E o vencedor na categoria de melhor FNANÁ 2009-2010 é Stilosa, Beto Dias. Música E o vencedor na categoria de melhor FNANÁ 2009-2010 é Stilosa. Mas eu fico muito contente que é com um FNANÁ que canta, para uma hora eu tive de alguém que foi Beto, é cantor de Zuc. Portanto, eu amo a minha cantora de Zuc, minha cantora de música, meu cantor de música, Cabo Verdeano, Stilosa. Obrigado. Música E agora vamos ao vencedor. Boa noite. O vencedor é um grande amigo meu, um grande cantor, é Bino Barros. Bino Barros. Muito agradeço a Deus, para pôr-lhe dar vida com saúde e pensar nesse momento. Gostaria também de agradecer as pessoas que fizeram de tudo para que eu possa estar aqui agora. O Alão Sousa, o meu produtor musical. Guga Sveiga. Já conhecemos os nomeados e o vencedor é... E o vencedor é... E o vencedor é... Kim Alves. Música Também quero agradecer o meu pai, o meu mestre, a minha família, os meus amigos, os músicos que eu já produzi, a minha mulher, Esmi, os meus filhos, os meus irmãos. Obrigado, viva a cultura. O vencedor na categoria de melhor morna e coladeira, 2009-2010, é o... Regadera de Maria Barros. Vá volar. Assim. Vá volar, é regadera. É um prazer para mim receber esse prêmio. Escrever essa música com dois grandes produtores que tem. Três, aliás. Jean Job, Calum Monteiro e Danilo Chansky. Eu quero agradecer o Tchel por tudo que você está a fazer para mim, por aqueles grandes trabalhos que você dá. E aí estão os nomeados para esta categoria melhor rap, hip-hop, reggae e R&B. Pedia-lhe o favor, então, do envelope e sabermos o nome do vencedor. É a categoria mais difícil de pronunciar, mas que é mais comprido. Então o vencedor na categoria de hip-hop, rap, reggae e R&B é... Isso aí tem mesmo que ser levantadinho. Rapaz Sem Juiz. Rapaz Sem Juiz. Rapaz Sem Juiz. Eu sigo o sangue de Fuseco, eu sou a fala. Rapaz Sem Juiz. Se viria hoje em dia, antes de nós era escravo de português, e gosta de nós escravo de chinês. Eu quero agradecer a Bairu Ski, da Ano força para nos selinhos de tudo. E sombra flama fica um bocadinho triste, bom. Então, a pouco hoje está a homenagear muitos artistas, grandes artistas de nosso terra, que já veio aqui deixando. Um Kodiano Novo, que é um grande artista, só que ele é aqui deixando triste. E o vencedor é... Neste caso, a vencedora, Suzana Louvaino. Suzana Louvaino ganhou com o videoclip Festa Mascarado. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer Jesus para tudo o que faz para nós, para tudo o que está fazendo para nós e para tudo o que está bem fazendo para nós. Eu queria agradecer todo alguém que sempre apoia. Obrigada. A Suzana Louvaino ganhou com o videoclip Festa Mascarado. O vencedor na categoria de melhor DVD 2009 e 2010 é... Livre em Rotterdam, Graça e Eva. A Suzana Louvaino ganhou com o videoclip Festa Mascarado. O vencedor na categoria de melhor DVD? A Suzana Louvaino ganhou com o videoclip Festa Mascarado. Não tive momentos difíceis, mas o povo caverdeano, os meus fãs dão muito seu apoio com que eu consegui ficar linda como está e também a família que tem a minha mulher, minha filha. Melhor artista em palco, 2009, 2010, Jorge Neto. Melhor artista em palco, 2009, 2010, Jorge Neto. Para tudo o que se apresente, esse prémio herenoso. E posto isto, e o vencedor é... Jás Pimenta. O vencedor na categoria de melhor Cabo Azuclovo, 2009, 2010 é... Suzana. Suzana Lubrano ganha melhor Cabo Azuclovo. Uma vez, muito obrigada para tudo, para todo alguém que está ali, todo alguém da casa e... Eu tenho palavras, não sei. Thank you. Já ganhou duas vezes. Não, eu só esperava, sério, por isso. É isso mesmo. Categoria melhor Banda ao vivo. Então, o vencedor na categoria de melhor Banda ao vivo, 2009, 2010, Ferro Gaita. Aqui estão eles, Ferro Gaita, a melhor Banda ao vivo. Totalmente de boa, Beto Dias. Bom, primeiro de tudo, agradeço a Deus no céu e que tenha nos todos juntado e me também, que terão força e saúde para fazer trabalho com todo o amor que tem feito desde 1989. E o vencedor na categoria de melhor DJ, animador da Rádio 2009, 2010 é... DJ Bifi. Prima, qual é? Lele? Você é vilé? A luta de chupacana? A mim está estica. É uma homenagem que me fez ao público Chute. A única artista de Cabo Verde que tem em frente, eu para o momento, considero em minha cabeça, um DJ, um animador tradicionalista. Na categoria de melhor álbum acústico de 2009, 2010 é... Lume de Lenha, Cordas do Sol. Será que o DJ está de unha? Cordas do Sol, Lume de Lenha. Muito obrigado. Em nome do Cordas do Sol. Um aplauso para o meu estudo! Vamos agora saber quem é o vencedor, José Castilho Vamos lá, vamos lá Vamos ver, agora Então, o vencedor na categoria Melhor Voz Masculina 2009-2010 é? É isso mesmo, Beto Dias Nesta gala CDMA Tenha-nos um primeiro prémio de nós E bem espanhado em lágrimas Beto Dias É assim a vida de um artista É assim a história da música de carne verde Beto Dias, a melhor voz masculina Carlos Pedro, vamos então saber quem é a vencedora Vamos lá Algum suspense Bom, e a vencedora na categoria Melhor Voz Feminina 2009-2010 é? Sara Tavares Olá, boa noite a todos A última vez que estive aqui, a última vez que cantei assim A sério, a sério foi aqui Foi no dia 10 de junho de 2009 E foi uma grande festa E acabámos com uma coisa assim Uma coisa assim E o vencedor Melhor Música do Ano é? E o vencedor é? 2009-2010 O Prémio da Melhor Música do Ano irá para Menino de Rua do Escórdão do Sol Menino de Rua Boa noite Bom, um qualquer de nós podia ser Menino de Rua Menino de Rua Menino de Rua Tremendo canela É sério Bom, um gostado de ser o imenso Foi um prazer estar ali Que palavra queria ser Palavras para quê? Palavras para quê? Aplausos para Cordas de Sol Obrigada Erlindo e Celzani